E aí jovens, aqui quem fala é o Tio-san e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online. Hoje eu trouxe aqui o nosso brother, Plus Power, Mais Poder, Alex Silva, campeão do Special Event aí de Campinas. E aí Tio-san, tudo beleza? Mais uma vez é um prazer estar aqui. Show de bola. Rapaz, teve agora o Special Event de Cannes, no qual o senhor Alessandro, com um nome bonito, cara, o nome dele não é tão difícil, não preciso fugir do nome dele, Cremascoli, e se pronuncia Cremascoli mesmo, Alessandro Cremascoli. Ele é um cara que tem um histórico de ter feito vários decks muito loucos, né? E eu descobri inclusive que ele é um youtuber, cara, ele tem um canal chamado iCaterpie, depois eu vou dar uma olhada, sinceramente, dando uma olhada, eu só vi que ele chama iCaterpie, iCaterpie. Então se vocês quiserem dar uma olhada aí, assim como o canal do Alex Silva, tá? O canal do Alex Silva vai estar aqui na descrição, meu amigo. Assim como eu, às vezes você fica assim, ah, faz mais deck test, faz mais gameplay. Meu, quando faz muita gameplay, vocês nem assistem tanto assim. Mas se você quer assistir muita gameplay, inclusive, normalmente a gente tenta até dar uma diferenciada, vai lá com o Alex, é outra pegada, vocês vão ver aqui o jeito que ele grava, o jeito que ele fala. E pra você que gosta desse crossover aqui, vê nós dois juntos, já deixa o seu like também, pra dar aquele incentivo aí pra nós, comenta, fala que é massa, que às vezes, sei lá, o meu lado, a minha força de puxar pra misplay e o Alex ali, de tentar consertar ali pro outro lado, acaba que gera um conhecimento melhor pra vocês e atinge tanto a galera que já é mais experiente no jogo, quanto a galera casual que tá começando, que às vezes, né, o pessoal tem uma ideia mais próxima da minha, aí o outro tem uma ideia próxima do Alex, aí na hora que vem a contestação, é tipo aquela aula que você vê, mas tá com vergonha de perguntar pro professor, aí o brother do lado tem a mesma dúvida que você pergunta e você fala, ufa, me safei dessa, não precisei tirar a dúvida, mas foi show de bola ainda, já resolveu isso aí. Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo. É, a gente tá aqui pra aprender, né, essa é a moral da história. Eu tô aqui sempre pra aprender, nunca aprendi, inclusive, cada dia mais, mais dúvidas com esse jogo. Ó, Regigigas, meu amigo, isso aqui não é meio que muito pra bater, a gente não quer muito usar o ataque disso, a gente vai considerar que esse Pokémon chama Regigigas e ele tem 180 de vida, nada mais do que isso. Porque a gente vai ter algumas coisas que vai segurar aqui e tudo mais, é o chamado Deck Wall. Poxa, mas hoje em dia o Wall com o Tag Team, com a galera batendo com tudo isso, cara, aparentemente sim, chegou na final e se tivesse pegado o famosinho Zap do Jirashi, teria ganhado o torneio. O problema é que pegou um Picarom ali, o Picarom, né, o Pikachu com o Zecron, consegue dar muito dano, consegue finalizar ali em um hit, consegue puser a hora, anular ali os recus, aí é um rolê mais embaçado, entendeu? Mas se não tivesse pegado alguém que desse um dano muito alto, provavelmente também teria levado o torneio ali no caso. O Alex jogou um torneio de Regigigas nessa temporada, né, não tem muito tempo, né? Sim, 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 joguei. Antes desse formato atual, no anterior. E o deck é muito legal, cara, eu sou apaixonado por esses deck controles e tal, quem acompanha o canal sabe que eu sou um cara que gosto mais de controlar e tomar decisões, assim, caminhos um pouco diferentes. Então eu joguei aqui em Londrina um... Acho que foi o League Challenge, o League Cup de Regigigas e ganhei até. É, boto feinho, é pra esses deck, aí que tá. Eu acho que com esses torneios menores, é sempre uma boa escolha, porque se você tá dando uma olhada no meta, você acaba que consegue saber tudo que tá ali. E você dá uma olhada e consegue ter essa leitura com uma certa experiência de jogo, falando, cara, ninguém aqui ganha de Regigas. É, exatamente isso que eu fiz. E aí você entra e, tipo assim, pronto. Agora, quando você tá num torneio de mil pessoas, é um pouco mais embaçado você tomar essa decisão. O que não foi o caso lá de Cannes, tá? Lá na França, lá de Cannes, não é o caso. Lá teve 200 jogadores só, entendeu? Foi um Special Event menor do que o Special Event Campinas que o Alex ganhou. Entendeu? Merecidamente ganhou aqui. E acredito que com o meta até mais diversificado aqui, foi um pouco mais hardcore ali, porque já era um final de formato, a gente já sabia tudo que tava acontecendo ali. Tinha que vencer no braço mesmo, entendeu? Não ia ser nenhuma novidade, nenhuma... Nada de experiência, nada, tipo, experiência a contar mais alto ali. Aqui era meio que novidade ainda, teve só a internet do oceano. E agora outros jogadores iam tá testando o novo formato pela primeira vez, só a Ilonore. É, e também tinha o fato de que como o Zap dos Giraxi havia ganhado já no oceano, e ele tava no hype, né? Então todo mundo tava ali, cara, Zap dos Giraxi, Zap dos Giraxi. Isso daqui é o turn contra Zap dos Giraxi, é. É, é perfeito contra ele. Ah, mas o Rupa não segura o Zap dos Giraxi. Não, mas o Red Gigas, o Chunko, todo mundo segura. Ah, mas se fizer o Luger, você não vai fazer o Luger contra a Elétrica, entendeu? Você vai fazer só se, cara, couber muito ali, vai depender muito da situação. Alex, pra gente não prolongar tanto, o que que faz essa lista aqui? Isso aqui é explicar um pouco, tipo, ele usa quatro estádios, um estádio de cada, velho. Pra cada situação, sabe? Os apoiadores, ele vai tentar dar a lupa de stamina que tá com a marquinha aqui de ser banido, mas a banido só deu expandido, hein? Inclusive eu falei isso num Drops do ECG aí. Depois dá uma olhada lá nos últimos que saíram. O que que você acha disso daqui, Alex? A estratégia é bem aquela que você falou, a gente tem aqui, tipo, cada Pokémon pra uma situação. O Red Gigas é o tanque principal, que você vai tentar equipar a pedra do Red Gigas lá, o Anciente... Qual que é o nome dali? Cristal Ancestral. Cristal Ancestral, ele vai tomar menos 30. Então é como se ele tivesse uma resistência contra qualquer bicho. Aí tem a Rupa, que não toma dano de GX. Tem alguns baralhas que se você só colocar ela já é auto-win, né? Aí temos o Alugia, que tem o combinho de você usar o ataque e expurgação perdida GX, com o Counter Game, que é a ferramentinha Pokémon que se você estiver com menos prêmio... Perdendo a partida, que normalmente isso vai acontecer pra você. Então você dá um Counter Game, põe a Double, vai pra cima do cara... Opa, consegue! Isso, você remove aquele bicho que é a maior ameaça da mesa, deixando o cara sem recurso. Dificilmente ele vai nocaute, alugue, um ataque, e depois você fica voltando com a Cerola. O Shunko previne dano, o Durante tomba a carta, a Giratina remove carta, envia pra zona perdida, e o... A Girafarig, no caso... É, a Girafarig, perdão. Ela vai ficar mandando cartas pra Lost Zone, ele carta-chave, pra não deixar o cara lupar pra cima de você, aproveitar recurso e tudo mais, às vezes tirar um pouco do gás, por exemplo, o gás do Blast Cephalon. Será que se você bater duas vezes Girafarig, ele ainda consegue nocautear todos os Red Gigas? Tipo... Sim. Ainda consegue, você acha? Não, 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 acho que não consegue não. Já acabou. Estou confirmando com o que você disse. E vários apoiadores, tipo, pra várias situações, é basicamente isso. Mas os principais são a resolução do Stevens e essa mina. Sim, que é o que você quer... Opa, tô contra qual deck? Ok, eu tenho que controlar esse cara por esse lado aqui. Busca as três cartas, passa o seu turno, não importa, você não quer muito atacar nessa partida. E essa mina vai fazer você ficar dando loop de jogar sempre em cima dos supporters, tá? As countercatcher, quebrar a energia especial. Cara, normalmente as partidas demoram muito, muito tempo, né? Então, tipo, a lista tá aqui, galera. Se você conseguiu ver, aqui pra baixo, são quatro energias só no total. Duas metálicas, duas doubles, um countergain só, viu Alex? Aqui no mais, você deu uma olhada aí, mais por cima, viu? Mais ou menos, todas as nossas possibilidades. Tem Fábio pra remover a energia especial, tem coisa. Tá tudo já meio que gravado aqui na memória. Então, beleza. Então, bora fazer um teste. Pode falar. Aí, eu já vou dar uma dica aqui pra já começar a partida, que é o seguinte. Normalmente, esse tipo de baralho, você começa usando a primeira resolução. E nessa primeira resolução, você já pega uma resolução e duas outras cartas. Porque aí você fica loopando infinito. Isso já meio que é um script pronto. E assim, você não precisa... Tem que ficar pensando tanto no que você vai ficar buscando. Olha, pegamos um deck elétrico em color, cara. Pela falta do metálico, sinceramente, eu não sei o que pode ser. Pode ser uns hábitos de pobre. Será? Será? Vamos ver. Olha, começamos muito mal de Luger, mas temos Steven. A boa pergunta é que a Luger, pelo menos, vai conseguir sobreviver aí. Tá se o cara tá. Vamos ver o que vai acontecer. O de deus deck bate. Voltamos à era do donk, né? Então é bem fácil do calteado. E o deck de fóssil. Pois é, mas da onde surgiu? Da onde surgiu aquele... Tá, então é... Qual que é o Pokémon elétrico? Vai ser só a... A zebra, será? Zebra e Aerodactyl? Pode ser. Bom, já vou abrir de resolução. Ou você quer ligar a energia? Ah, vai resolução. Já fui de resolução. Então, como já tem uma resolução na mão, pego uma bola de ninho. Por que a bola de ninho? Porque aí você filtra. Pode pegar ali um martelo. E pega ali um... Tá, já tem... Se quiser pegar uma cerola já, já pode pegar. Ok, pra deixar na mão, né, também. A gente vai... Tá bem tranquilo. Bom, pessoal. Aqui nós temos um patrocinador do canal, o time e a galera da Playground aí. Então, site da Playground, playgroundsp.com.br vai estar aqui na descrição, assim como o canal do Alex também. Dá uma olhadinha, tá? Tanto no site da Playground, quanto no canal do Alex. Se inscreva lá. Dá uma procurada ali se tem alguma carta avulsa que você precisa. Se você precisa de algum produto, sei lá. Não esquece de usar o meu cupom que você vai estar dando uma baita força aqui pra nós. T-I-U-S-A-M. Se você emitir o Sun, você ganha 5% de desconto em todas as suas compras, tá? A gente já deu uma revisada lá e tá tudo certo, tá tudo funcionando. E agora, Alex? Bola de ninho. Bola de ninho. Você pode procurar ali o... O Rei de Gigas e ligar o... A ferramenta Pokémon dele. Tá, o... É, chama Ancient Crystal. Eu acho mais Cristal Ancestral. Tá aí. Tá. E eu acho que você pode fazer uma resolução. Se você quiser ligar a energia na Lugia e tentar ir atacando, pode ligar a Double ali na Lugia. E faz uma resolução. Eu acho que é importante a gente perder o jogo, né, cara? Pra a maioria das nossas coisas funcionarem. Eu também acho, mas é que eu não sei o que o deck do cara pode fazer. Então, de repente, se aparecer algum bicho ameaça, a gente pode lidar. Pega uma resolução. Certo. Pega uma Double. E um martelo. Ah, um martelo esmagador. Outro, a gente já tem o martelo na mão. Ah, só tem o de especial, gente. Só tem o especial. Então pode pegar aí mais uma... Um apoiador, tipo uma Pluméria. Ok. Controlando e cantando. É que a gente não sabe o que é o baralho do cara, né? Então isso é o que complica um pouco. Normalmente o controle, ele é preparado pra jogar com outro método específico. O baralho dele vai ser com aquele apoiador que consegue colocar as energias. Se não me engano, é a Mina. A Mina põe energia de fada se você tem ela na mão. Então ele põe Double a energia de fada e bate com o Aerodacte. Como ele não tem nenhum GX, ele vai bater 180 todo turno. Então tá explicado. Bom, agora que a gente já tem um pouco dessa noção aí, a gente já... É o que eu acho, viu, inclusive. Não, não, tá certo, tá certo. Tá certo. É que eu não via me tocar do que poderia ser o Aerodacte. Então agora já fica mais fácil a gente fazer o script. Bom, então no próximo turno a gente faz a resolução. Pode colocar mais um Red Gigas na mesa? Que ele não mata o Red Gigas, mas ele, se não tiver com item, mata, né? Se ele remover o item, leva. E um Gol. Tem essa questão aí. Mas eu acho que ele não reaproveita as energias, sabe, Alex? A gente ganha essa partida no... Você quer... Bom, você tem dois caminhos. Você pode ir de... Quebrar a energia de agora. Ou ir pra resolução do Steven. Eu acho que eu quebraria a energia e ir no Caltiari Uranguru, mas sei lá. É só o... Porque o Fábio parece que não vai ser tão útil com esse tanto de... De martelo avançado que a gente tem na mão. Então já faz a Pluméria aí. Tá mandando o Fábio e o que mais? Eu acho que pode mandar um... Um martelo avançado? Ou o Macerola? Manda o Macerola. Pode mandar o Macerola. Porque depois a gente recupera ela, se for o caso. Uhum. E nocauteia ele. Se quiser causar o nocaute, pode causar. É que eu acho que não vale a pena causar o nocaute. Porque aí você... O nocaute eu não faria. Eu só passaria. Mas sem colocar a Double. Sem colocar a Double. Porque aí a gente poderia talvez colocar... Mas o Wander a gente não ataca. Aí a gente vai atrás da Metallica, né? E aí a gente fica suave, entendeu? Não sei, não sei. Eu tô só... Não, não. Só pode finalizar. Pode finalizar. Finalizei. É que é o seguinte, Wilson. Se a gente sobe o... A Lugia. Se a gente nocauteia o Oranguru, ele pode subir o Aerodactyl. E pode fazer aquela jogada. Tipo, eu liguei a energia, liguei a Double. Choice. Levei sua Lugia. E você só tá com o Regigiga na mesa. Sacou? Uhum. Aí você fica muito vulnerável. Agora sim, não. Ele vai ter que comprar carta. Ele vai ter que rodar mais no baralho dele. Tá vendo? O baralho dele... O baralho dele... Claro, é um número de cima, né? Ali 30 cartas ele tem no baralho. É isso? Eu acho que é. Tomamos o Guzman. Ele vai fazer gerenciamento de recursos. Pagou com Double. Esse é um ponto chato, tá? Esse bicho aí era bom, mas a gente não recua, né? Não, a gente não recua. Não tem nada pra recuar. Só a Cerola, que foi embora. É, e o cara não usa Rainbow. Não tá na hora de usar a Samina já, Alex? Não, a gente pode fazer o próximo turno a Resolução. E pega a Samina aí, se quiser. Bom, a gente vai fazer o Martelo Avançado. Pode colocar o Lamberinto Encantado. Resolução. E na Resolução aí já pega um... Não tem mais Resolução. Uma Bola de Ninho. Ah, tem demais, ó. É isso? Samina, Resolução e Bola de Ninho ou não? Pode ser, pode ser, pode ser. E só que analisa. Ok. O problema é que quero ver como que a gente vai ganhar essa partida com esse Oranguru aí na frente. Ué, esse Oranguru vai ficar batendo? Ele vai ficar voltando carta, né? Não tem um No Range nesse baralho, tem? Eu acho que deve ter só um Oranguru desse. Se o Oranguru é o nosso problema, a gente vai fazer aquela lei de expurgação perdida. Vamos ter que dar o GX nele. A gente vai ter que ensaiar isso. Simplesmente isso. É, o deck usa a Tentilisa, né? A gente pode fazer no próximo turno a Tentilisa. A gente pega a Resolução, Resolução, pega a Tentilisa. Tentilisa, faz substituição no Range de Gigas, liga a Double e expurgação. Sacou? Uhum. Que aí fica bem ilustrado o real motivo ali do... Do Tentilisa. Da Lug mesmo. É, exatamente. Da Lug. É, verdade. Olha, ele não consegue bater porque a gente não fez aquele knockout lá que eu queria ter feito. E aí, ó, prendemos ele com o contra-ataque de alcance aqui. Mas ele quebrou o estádio, ok? Então consegue. Tá. É, eu me esqueci do Tentilisa, Tio Sam. Senão a gente nem teria pegado a Resolução, eu teria pegado o Tentilisa. Não, sem problemas. Foi, ó, aqui eu acabei esquecendo desse detalhe. Tá. Pode fazer essa bola aí. Vou colocar mais um Red Gigas com um cristalzinho. E faz Resolução. A Resolução pega a Tentilisa. Ó, a Cerola também tá fazendo um rolê, viu? Pode pegar a Tentilisa. Pode pegar um estádio aí se quiser. Mas pode pegar uma Cerola. E... Um monte... Um monte Lacaína. Lá naquilo, beleza. É, lá naquilo. O knockout ali não é problema pra nós. O problema é só... Oranguru. Se a gente recar o Oranguru, a gente ganha. Sim, sim. Pode pegar a bola. É, ele não deve estar pensando que a gente vai conseguir recuar esse Red Gigas ali. Eu acho que vai demais. Ele vai matar a Lug agora. Será que ele vai matar? Vai demais. Só não sei como que ele liga a energia. É, se ele ligar a energia, ferrou um pouquinho. Mas aí ele não consegue dar Vuz, mano. É, ele só pegou. Ele preparou pro próximo turno. É, ele tentou... Não, então eu acho que tá safe aí. Safe por um turno. É, é que... Mas ele tava preparado. Ele já tava demais. Tava. Mas tá tranquilo. A Lug vai entrar. Vai fazer o papel dela. Não tem problema ela ser nocauteada, né? Não, nenhum. Na verdade, eu acho que dentro do controle, entendeu? Que é o que muita gente fala. É difícil pra um novato achar graça num controle. Mas... Isso. Isso. Exatamente. Martelo quebrando lá atrás. Uhum. Acho que você sabe a play agora, né? Double na coisa e... Sim, sempre utiliza pra Switch. Sim, sempre utiliza. Pra Switch. Agora é ele não ter dois macacos desse, né? Normalmente não tem, né? É, se tiver dois macacos, aí o negócio é... É, é complicado, né? Ninguém... Raramente as pessoas usam macaco. Ainda mandamos com energia, com counter gain. Foi bom. Ou a gente vai ter uma roleta agora. Porque a Lug tá batendo, né? Ainda vai levar os anodados. É, tá bacana, cara. O negócio não tá fácil pro lado do cara, não. A gente não comprou prêmio. Não tem nada dos counters ativado aí. Não, mas é que acontece. Se ele não nocautei a Lug agora... Olha, ele pôs Double, é. A gente faz a Cerola. Não, ele não nocautei, ó. Mas vai deixar a gente confuso. Não, agora ele tá safe, tio Sam. Ele tá safe. Não que a gente queira, né? Tipo assim, sei lá. Mas o melhor player é a Cerola mesmo, né? Volta tudo, volta os recursos, fica tranquilo. É muitos turnos que a gente vai ganhar. Olha, ele já encheu o banco ali, ó. A gente não quer nocautear ninguém, na verdade. Porque mesmo que ele tenha outro Aranguru, Esse Aranguru não tá entrando em campo. Exato. O negócio do controle é você fazer as jogadas certas. E a jogada certa, tipo, é aquela jogada que vai arrancar sempre a maior ameaça da mesa. Então, essa é que é a questão. Com essa poção máxima aqui, ó. Tipo, o jogo entra na previsibilidade. A gente sabe que a gente vai aguentar, tipo, muitos turnos no Corre de Gigas. Uhum. Agora você pode fazer a Cerolinha ali, ó. E só, né? Por hoje. E aí só passa, só finaliza. Bom, ele tá com 14, é, 19 cartas, né? Cara, antes quando colocava o mouse em cima, não mostrava, Alex? Segurava um pouquinho? Então, cara, eu não lembro. Rolou uma atualização aí que não tá mostrando mais, sabe? Segurava um pouquinho assim, ó. Mostrava as informações. É, eu sei que é meio chato. Você tem que ficar adivinhando quantas cartas o baralho do cara tem. Que eu nunca lembro também qual que é o que marca. Mas eu acho que é o de cima mesmo. É o de cima mesmo. Deixa eu ver se vai comprar. Ah, ele vai comprar 24, é. 24, é isso mesmo. Vamos lá, Sam... É isso, é Samina, é isso mesmo, é isso, tá certo? Samina. Pega uma Cerola e uma Resolução. E faz uma poção máxima ali. Finaliza. Bom, é porque agora, galera, basicamente o que a gente tem que contar é isso. Ele foi a 18 e vamos que vamos, entendeu? Esperemos. Tem quantos... Ou até ele desistir, ver que ele foi controlado. Tem quantos desse vídeo do Regigigas aí? São três na lista, se não me engano, Alex. Agora eu não... É porque se for o caso, dá até pra deixar sendo ocauteado esse bicho, viu? É, na verdade não. Faz uma Rupa no banco. Pode fazer uma Cerola nesse Regigigas e deixa a Rupa morrer. Porque a gente vai ativar o semocoteado, né? O Counter Catcher. É, é, todas essas cartas. Pode fazer isso daí. Dá a Rupinha. Mas pode fazer, não, Regigigas? Não faz diferença. Se ele der Gusma, ele deu Gusma. Paciência. Tanto faz. Isso, isso mesmo. Bora, né? Finaliza. Finaliza. Ele vai nocautear, ele vai cair na Trap. A gente vai pôr o Oranguru na frente. Exato. Ele já bateu, inclusive. E ele tem 17 cartas no deck. É muita ainda, cara. A gente tinha que estar batendo com os Doranzinha. Quantas Double ele tem? Na pilha de Descartes, só uma. Só uma. Tá, então a gente pode fazer um Counter Catcher ali no... No Oranguru, né? Certo. Agora a gente vai fazer uma resolução. Não tem mais martelo, eu acho. Martelo... São três, não são? Não lembro. São três, tem mais um. Então beleza, não tem. Então, de resolução... A gente vai pegar o martelo que tá aí. Ok. Certo. Vamos pegar... Pode pegar... Vê se tem mais Regigigas no baralho. Tem. É, pode pegar esse Regigigas. Não é melhor ter uns... Não é melhor ter uns... Pega o martelo, poção máxima e... Martelo, poção máxima e acerola. Ok. Tá. Beleza. Ó, porque no próximo turno, o que a gente vai fazer? Martelo e Pluméria. Aí arrancou toda a energia da mesa dele. Ó, e agora Guzman levemente... É, porque naquela hora ele voltou dois Guzmas, viu? Aham. Mas beleza, vamos lá. Martelinho. Martelinho. Max Potion. Max Pisso. Pluméria pode já descartar a Lug e aí o... E o Counter Gain? Isso, essas duas mesmo. Não vai ter utilidade essas cartas. Ok. E finaliza. Sem o Counter Catcher ou não? Não, pode esperar um turno de Counter Catcher, porque... Deixa ele pôr as energias primeiro no Aerodactyl, querer bater... Isso, exatamente. Ok. É essa menina aí, ó. A Yasmin, que pega uma energia de fada do baralho e liga em um dos seus Pokémon. Aham. Então ele gasta o apoiador, põe a Double e consegue bater. Tá. Beleza, 150. Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a Cerola... E Counter Catcher no Oranguru. A Cerola. Tá, você não quer dar essa mina mesmo? Começar o loop? É que não precisa do loop agora, né? É porque tem Max Potion. Não, mas é que se eu for... Eu pensei em fazer o quê? A Cerola. Certo. E trazer o Oranguru. Você acha que ele usa coisa? Você acha que ele usa... Eu tenho... Eu, pai, coloco o Rei de Gigas. Hum. Beleza, você pode finalizar agora, se você quiser. Ou dá o Counter Catcher. Eu acho que tem que dar o Counter Catcher. Terminar sem o Counter Catcher é ruim. Finaliza. É porque eu arriscaria. Eu não acho que esse cara usa ventilador. Eu deixaria só o Rei de Gigas na frente. Aí ele não teria mais o Guzman. Sacou? Ah, entendi. Não, eu acho que ele tem. Ele tem. Em algum momento deve ter sim. Mas é que os Guzman, Alex, eu prefiro deixar ele usar, mano. Deixa eu usar que acaba, ué. Não, agora você vai fazer a Max Potion, a Samina e a Max Potion, isso. Samina. Vai fazer Samina. Aí na Samina você vai ter que pegar uma Samina. Não, é uma Pluméria. Pode ser isso. E finaliza. O Fábio não é mais suave, não? Você quer a Double? Pode ser, pode ser. Eu não vi que tinha o Fábio ali, pessoal. Foi mal. Beleza. Eu não vi mesmo. Né? Porque o Fábio só... A gente não precisa perder esse recurso da mão em um Gladio, sei lá. Não sei o que tem no Premium. Aparentemente a gente tem nada. Não, não, mas tá certo. O cara tem mais Guzman, tá vendo? O cara tem Guzman infinito, praticamente. Ah, porque ele deu Palped. Eu acho que não é infinito, não. É, não. É que ele já usou muito o Guzman. Tá, beleza. Você comprou energia. Pode fazer Poção Máxima. E fazer Samina. Pode fazer Samina. Eu faria Samina, pegaria Samina e Fábio. Você não quer dar Pluméria esse turno? Não, não quero. Ele tem duas cartas na mão, que aí ele vai correr um pouco. Você que sabe. Então aí você pode ficar seu critério. Então você pode fazer... Eu daria energia de fada, se for dar, né? Obviamente. Mas... Então você que decide. Pode escolher qual que você quer. Pode Samina. Você quer ir de Samina pra Fábio e Samina? Pra Fábio e Samina. Agora a gente vai ter que deixar ele fazer uns kills aí, porque não tem opção. Pode finalizar. A gente gastou bastante Poção Máxima já. Acho que acabou as Poção Máxima. Então, também acho que pode ter acabado. Esse turno é o turno do Fábio, né? É, o turno do Fábio. Quebra Double. E pode colocar... Bom, se você finalizar, pode finalizar. Mas acho que eu colocaria essa Girafarinha aqui no banco. Pra doar ela no próximo turno. E liga uma energia nela. Pode pegar uma energia. Até bate, né? Por que não? Isso, e finaliza. O que a gente mandaria aqui da Lost Zone? Que seria meio que útil. Ah, é energia, né? É sempre essa energia. Mas ele não reaproveita essas doubles. Reproveita? Ah, mas... Nunca dá pra saber se o cara usa dois do macaco lá. Aí que o cara... Não sei o que pode ter. Não tem nada que volta a Double também, né? É, porque eu votaria então uma de Fada, sabe? Porque a que volta a energia, ele tem. O turnozinho. É, remove uma Fada e uma coisa. Uma Double. Beleza. Ele tentou comprar no Oranguru, provavelmente não comprou. Vamos ver se acha a Double. Ele veio de Gusman. Vai ir na Girafariga, inclusive, provavelmente. Porque pra nós é bom. Não é ruim, não. É indiferente, não? É, por isso. Ainda tá sem energia, aparentemente, mas não tá querendo descartar a mão. Foi atrás de descartar a mão. Perdeu o Dito, perdeu o estádio. Ok, seis cartas no deck, hein? O Duran pode ganhar essa partida a qualquer momento pra nós aí. Pode. E agora é a hora que a gente pode começar a perder os ataques, perder umas coisas assim. Tipo, fazer Samina, Samina, pegar o Gládio. Perdeu o Supersônico aí. Bom, agora é a questão, tio Sam. Você pode dar uma Pluméria e deixar ele pela Double, ou você pode ir na Samina. Eu usaria a Samina. Aí eu faria Samina, eu pegaria, por exemplo, uma Samina e uma Acerola. Sabe? E só passaria. Mas Acerola? É, porque aí você tem três turnos de vida. Tá vendo? Você tem cinco turnos de vida. Aí você pode tentar dar o ataque do Girafariga, que não custa nada também. Aê, Brasil! É, porque provavelmente você vai querer ganhar por Decaut, né? Não, eu acho que esse deck só ganha por Decaut, né Alex? É, então, sim. Eu quero dizer, tipo, você vai querer postergar cada vez mais. Acompanha comigo, ó. Você faz no próximo turno Acerola. Um turno. Vai baixar o de Gigas, ele vai bater. Certo? Certo. Vai ser nada de dano. Aí no próximo turno, você pode fazer o quê? Uma Samina e voltar duas Acerola. Aí ele vai causar um Nocaut. Aí você vai fazer Acerola, Acerola, Acerola. Entendeu? Uhum. Ele deu Maka, ele vai voltar os bichos pro deck. Beleza. Ele começou a preocupar com o Decaut. Olha, a Maka... É, que a Maka não tira energia, né? Ah, o cara tá... Olha lá, já tinha o negócio de energia, foi embora. Sim. Achou energia. Pode subir um Red Gigas aí? Pode ser o machucado mesmo. Pode ser o machucado. Aí você faz Acerola. Faz o outro ou não? Faz. Faz. É, faz um, coloca a pedrinha. E passa. Mas pode fazer sem a pedrinha? Ah, não. Se quiser colocar, pode colocar, pode colocar. Só e passa. E tem uma carta no deck. A gente só queria ter batido com o Duran, pra ilustrar. O Girafarico foi bem na partida, o Luger foi bem. E o Rupa, né? O cara não tem GX, então... Paciência. Aí você pode fazer... Samina pra duas Acerola. Ou, é... Samina pra duas Acerola, vai. Você acha que essa Pluméria não ganha o jogo não, pra nós, já? Se você quiser fazer, também pode fazer. Eu acho que nesse estágio do jogo, a meio que já ganhou. Mas pode fazer, então. Faz a Pluméria. Eu acho que a Pluméria, pra, assim... Pelo menos minha preocupação aqui, eu acho que ela ganharia o jogo pra nós. Tá, beleza. Porque se o cara tem, ele não tem tanto mais, entendeu? Aham. Eu finalizei. Pode ser a Pluméria também. É que nesse estágio aí... Vamos ver, ele não tem carta, né? Vamos ver se ele tomou o decalch, não tomou. Ele deu o Guzma. Ok. Ele tem uma Double ainda em algum lugar. Se ele se deu o decalch, provavelmente ele... Ok. Acabou. E aí ele não consegue comprar, não consegue nada. E ele toma o decalch. E nós não achamos o Duran. Ó, o Chaka não ajudaria nessa partida. É importante também mostrar. Assim como o Rupa, né? Não teria ajudado. Porque é um rapazinho que bate com três energias. Mas teria segurado sozinho também uma partida contra uns ápidos da vida, por exemplo. Exatamente. Uns ápidos, um Jotun, entendeu? O Chaka forçaria muita coisa ali nessa match-up. Bom, é isso, né? Finalizaremos e venceremos. Não vou nem usar essa mina, nem fazer um loop, nem continuar. Relativamente tranquilo. É que uma coisa que as pessoas têm que entender do controle é que tem hora que você tem que deixar o cara comprar prêmio pra você ganhar recurso. Por exemplo, às vezes você fala assim, eu vou perder um prêmio, mas você vai ganhar duas saminas. Duas saminas são três turnos. Entende? Essas coisas que têm que ser considerado. Beleza, bom cálculo. Queria ter feito o Duran, não deu, entendeu? A gente tinha double na mão pra tentar fazer uma coisa ali. Às vezes em uma dessas acerolas, entendeu? Já subiu um Duran. E descartar duas. E descartar duas. É que a gente não conseguiu buscar ele. É que mesmo controlando, igual tipo, controla, controla, deixar o cara não fazer nada. Ou deixar o cara fazer, mas não tá causando nada. Eu queria ter, tipo, ido um pouquinho mais agressivo, mas pra mostrar. Mas eu acho que foi muito bom, porque no fim das contas, todo mundo jogou aqui, menos o Duran. O Rupa jogou mostrando que era inútil e o Chuckle também, mas acaba que joga, entendeu? Acaba que mostra pra gente ilustrar. Faltou só o Duranzinho ali mesmo. E é isso. Faltou o estádio aqui que ele tenta mostrar uma coisa ou outra, né? Tipo... É que cada estádio é pra uma situação, né? A gente acabou que não precisou do Monte Coronete. E acabou que também o Monte Lanakila, né? Lanakila? Sim. O Monte Lanakila, ele entrou, mas o cara removeu e o Santuário também. O Santuário não, o Labirinto Encantado, ele entrou, mas o cara também removeu. Mas se o Nucato estivesse ficado no jogo, ia fazer muita diferença. Quem ganhou o jogo foi a Lugia? Foi, com certeza foi a Lugia. Ou a expurgação perdida de X, cara. É a remoção do Pokémon do CG, né, cara? É o azul do Magic no Pokémon do CG. Isola, pá, pá, Bezila ali, ó. Zona perdida, não tem o que você fazer. Falou, já era. Não tem mais o que você preocupar. E ele removeu... Olha, ele removeu o Orancuru, que você já ganhava a partida, e removeu uma energia. Sim. E aí, depois, isso fez falta. A Girafranga removeu mais uma energia, que também fez falta pro cara. Então... É, foi Game Changer mesmo. Bom, pessoal, eu acho que esse tipo de gameplay não compensa a gente ficar jogando, 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 jogando mais vezes. Eu acho que o ideal é a gente conversar o máximo possível. Por isso que eu tô tentando aqui extrair o máximo possível do Alex. Eu acho que a gente meio que deu uma boa de secada no deck. Principalmente pra você aí que é casual, tá? Começando por agora, tá? Querendo entender um pouco mais desse tipo de deck. É um deck que não ataca. A gente tá tentando ganhar com o deck out. Teoricamente, não estava mais na moda. Mas aí o cara foi lá e fez uma final, entendeu? Aí que, tipo assim, na hora que ninguém mais espera e tal... Tem sempre algum corajoso que vai lá, vai e diz tal... E é sempre os italianos, né, mano? Eles são de lei. É tipo, é bufão, zaga, time defensivo. É sempre controle. Esses espaguetes vêm de lá, entendeu? É sigilife, quadro sigilife. É tudo de lá, mano. As loucuras do Italião, é tudo controle. Sério, lá na Itália só joga controle. Só joga de controle lá na Itália. É bom também esse lance regional, né, do Pokémon. É meio bizarro isso ver. Mas é meio loucura, cara. Tipo, sempre, sempre eles estão de controle por lá. Eu acho isso muito engraçado. Não, é típico da região. É bem legal mesmo. Bom, pessoal, é isso então. O canal do Alex vai estar aqui na descrição. Já passa por lá, já se inscreva se você não é inscrito. E já aproveita aí em sequência pra assistir um vídeo dele por lá. Beleza? Alex, muitíssimo obrigado, cara, pela sua participação aqui mais uma vez. Tamo junto. Valeu, tiozera. Tamo aí. Muito obrigado. Eu que agradeço essa incrível oportunidade. É nóis. Pessoal, tamo junto. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esqueçam de beber água. Antes de achar até mesmo o vídeo do Alex lá. Vai tomar uma aguinha. Manda uma mensagem pro amigo seu aí. Fala que tá com saudade dele. E é isso. Tamo junto. Profit dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri